Leonardo Silva Revisor Revisorreo Olá! Vocês repararam que eu entrei por aqui, não foi por ali. E vocês já vão perceber mais ou menos o porquê. E posso começar a minha talk por Ser ou não ser? Eis a questão. É tão simples quanto isto. É tão simples que é só escolher. E é tão simples, mas parece-nos tão complicado. Todos nós temos em nós todos os sonhos do mundo. Mas no fundo não basta só ter, porque isso não nos traz nada. E então nós queremos mudança, mas só queremos mudança amanhã. E o que eu pergunto é qual é o vosso amanhã? É um bocado por aí. E no fundo a minha talk... Vou abrir a porta para vos falar da minha história, mas espero, se calhar, abrir um pouco. Nem que seja uma janela na vossa história. Para vocês também perceberem aquilo que vocês querem fazer com a vossa vida. E posso começar por uma fase menos boa. Obrigado aos fatos de três peças e à pobredade. Um bocado por aí. No fundo, isto foi publicado no meu Facebook por uma amiga, que já não é minha amiga, como é óbvio. Mas basicamente o que eu pretendo pegar daqui, ou trazer daqui, é o objetivo de vida. Porque eu, com 14, 15 anos, agora tenho 26, e basicamente, embora não seja uma frase tão bonitinha, que se calhar dizia de outra maneira, mais bonitinha, mais romântica, mas viver a vida à minha maneira, ser feliz com ela. E para vos explicar muito desse conceito, vou deixar aqui esta parte. E, desculpem lá, que emociona-me um bocado porque, no fundo, é o meu pai. E foi a primeira vez que eu lhe curtei o cabelo. Eu sou barbeiro, basicamente. Isto já, pronto. Não sou o cientista e por aí, pronto. Mas é isso que eu vos pretendo mostrar. Um pouco mais da parte emocional, a parte social, que é o que nos liga a todos e é aquilo que nos faz fervilhar mesmo por dentro, mais do que qualquer outra coisa. E não podia falar da minha história sem falar do meu pai. Não falar do meu pai, mas deixar o meu pai, pelo menos, presente. E a minha mãe não está porque eu não corto cabelo a mulheres, mas devia estar na foto. Mas, no fundo, é um bocado isso. Eu fiz o carreirinho normal, fui para a universidade, segui o que o meu irmão seguiu. Queria design gráfico, mas segui ciências e tecnologias. Muito rapidamente, para não estar a amassar muito, acabei por ir para a Viana do Castelo. Estive lá só um mês. Fui depois para a Química na Universidade de Domingo, porque queria fazer transferência para Engenharia Informática, porque era o que as pessoas diziam que tinha saída e tudo mais. Em Química, conheci a Joanita e já lá vão quase oito anos. A nossa história, no fundo, dava outra talk, mas acaba por... Não tenho tempo, desculpa. E, no fundo, é um bocado por aí. Fui para Química, mudei não para Engenharia Informática, mas Ciências da Computação. Não fiz nada da vida, saí uma sorte grande e consegui fazer essas coisas todas. Depois, no fundo, tive quatro anos na Universidade de Domingo e só fiz uma cadeira. E não foi esta, de certeza. Mas, de qualquer forma, basicamente foi isso. E depois ganhei coragem para enfrentar este senhor e sua esposa para dizer que, de facto, o que eu queria era Design Gráfico. Então voltei outra vez, fui fazer a específica. Não consegui a primeira, consegui a segunda com 17. Tenho que dizer que é para parecer bem. E, no fundo, entrei em Design Gráfico. Mas, depois, passado três anos em Design Gráfico, já estava quase a seguir o terceiro ano, decidi que, afinal, queria era isto. Então disse aos meus pais, olha, afinal, o que eu quero é aquilo. Isto é na minha garagem. Basicamente, tudo começou eu sentado deste lado. Um amigo meu cortou-me o cabelo. E, depois, eu fiquei a pensar, porque era bad cool e agora as maravilhas são cool. E eu, então, queria estar deste lado, basicamente. Isto é na minha garagem. Montei um espaço suzito. Não montei espaço nenhum, era a garagem, basicamente. Mas, o que eu fazia era mandar um cabo do terceiro andar, porque eu vivo no terceiro andar. Mandava um cabo do terceiro andar para poder ter eletricidade. E, mesmo na minha garagem, o que eu queria, porque eu sou muito assim. Ou se faz, e tem que se fazer como deve ser, ou então não se faz. E, como vocês sabem, a barberia, o old school mesmo, as barbas são feitas de toalha quente. E eu ia buscar uma toalha quente ao terceiro andar, no micro-andas, e, basicamente, dizia aos meus clientes, olha, três minutinhos e siga para bingo. Vamos ter um serviço de qualidade. Daí, passou a trabalhar com o Pedro Rémi. Estive lá, fui quatro noites, ele fazia uma espécie de noite mais barberia. E tive o prazer de trabalhar com estes senhores. Depois, o tal espaço onde o meu colega me cortou o cabelo, que estava em construção, era uma coisa assim mesmo absurda, tornou-se isto através da minha mão, da mão da minha namorada e da mão do meu pai. E, como vocês podem ver, tem toda uma panóplia de coisas e é um ambiente que eu, de facto, valorizo. Tive muitos clientes, cresci bastante, basicamente deu-me toda uma possibilidade de oportunidade. Um momento muito bom, num Natal, em conversa com dois clientes meus, que são aqueles dois ali do lado. Recebi dois clientes novos, que eram o pai e o avô. E é isto mesmo que eu, porque eu me apaixonei pela barberia, que é parte social. Os meus clientes são todos meus amigos, no fundo. E alguns deles estão aqui, alguns já foram meus clientes. E, no fundo, eles veem o meu sucesso, quase como o sucesso deles. Eles farvilham, às vezes até farvilham mais do que eu. Estão ali mesmo o ufo a este gajo. Mas, no fundo, é isto. E é esta parte que eu gosto muito. Outro momento, em que um cliente meu chegou à casa da avó, e a avó, um pouco com lágrimas nos olhos, tu fazes-me lembrar-me muito do teu avô neste momento. E foi ao quarto deles, pegou num pente antigo, deu-lhe o pente e disse que, de facto, o avô teria todo o gosto em que ele tivesse o pente que lhe fez muito jeito naquela altura. E, no fundo, é isto. Por mais que o corte esteja lá, e eu adoro, e a minha cena é mesmo old school, e ter um corte impecável, e as pessoas, de facto, dizerem que eu tenho a capacidade técnica, é tudo o resto. É irem ao meu Facebook e Instagram, e eu dou mais valor às descrições do que propriamente às fotos. As fotos são incríveis, e, no fundo, é uma oportunidade de vocês visualizarem um momento, mas a descrição vale muito mais do que a foto que está lá. Tive a oportunidade de ir à Holanda, tirar um curso de dois dias com um barbeiro que está ali. É uma das melhores barberias, ou, pelo menos, das mais conhecidas do mundo. Tive essa oportunidade, mas porque, no fundo, sou eu que vou à procura das coisas, ninguém me mais vem trazer a casa, de certeza absoluta. Tive a oportunidade de trabalhar no Porto, estava a trabalhar em Braga, estava a trabalhar no Porto, trabalhei também na Suíça, como barbeiro convidado, ia todos os meses, duas semanas. Isto foi quando fui a uma convenção na Inglaterra, e é aqui que surge todo o meu percurso, que agora, no fundo, é o meu futuro. A oportunidade de fazer guest spot numa barberia em Londres. Fiz uma tour, várias barberias, cinco episódios, cinco barberias diferentes, mostrar o que Portugal tem de bom, que também é importante enaltecer o nosso país, e, no fundo, foi a minha despedida, para depois passar a uma coisa maior, que foi isto. Deixei namorada, deixei os meus pais, deixei tudo o que eu tinha, deixei tudo para trás em Portugal, porque fui viver para o Reino Unido, porque, no fundo, fui trabalhar aqui. E é aqui que estou a trabalhar neste momento. Uma das barberias, uma das melhores da Europa, conhecida em todo o mundo, pessoas que vão da Austrália, vão da América, tirar um curso de três dias. E, de facto, é mesmo muito, muito gratificante poder trabalhar neste espaço. Ninguém me foi buscar a casa. Eu fui à convenção e mandei três candidaturas. Uma para aprendiz, demorei muito tempo, porque, de facto, não queria passar por essa parte, porque já tinha passado, já cortava cabelo. Mandei para barbeiro, não dão muita importância a barbeiros de fora, porque podem não conhecer as pessoas. E, então, posso não mudar bem com as pessoas. Acabava por ser um bocado ingrato. E mandei. Depois, para modelo, porque, pronto, eu sei que o meu bigode não é muito forte, mas eu cabelo tenho, e é, de facto, o meu cabelo é... Já estou a falar muito de cabelo, mas, no fundo, o meu cabelo... Eu gostava de cortar o meu cabelo. Mas, basicamente, é um bocado isso. Cabelo, eu sei que tenho. Então, mandei para modelo, porque eu ia à convenção lá no... Era no País de Gales. Fui lá à convenção. Tive a oportunidade de eles me cortarem o cabelo em palco. E tive a oportunidade de poder falar. Falar, explicar a minha paixão, o que é que me movia. Nunca foi o dinheiro, isso podem ter a certeza, porque eu estava a ganhar muito dinheiro aqui, mas fui para lá. Porque é o futuro. O futuro é que traz as coisas. E, no fundo, ele viu que eu tinha alguma coisa e convidou-me para trabalhar lá. Isto foi numa convenção em Lisboa. Basicamente, para terminar com uma perspectiva de... E deixo-vos uma frase que é... A nossa maior capacidade técnica é o saber ouvir. Isto não foi dito por um cientista, foi dito por um barbeiro. Um barbeiro canadiano. E, de facto, para mim, um bom corte de cabelo não é um bom corte de cabelo, se, de facto, não é aquilo que o cliente pediu. Mas, neste contexto, o que eu pretendo dizer é que, durante 24 anos da minha vida, eu estive no fio da navalha. Mas, basicamente, volto a relembrar, a nossa capacidade técnica, a melhor, é sabermos ouvir. E eu gostava que vocês soubessem ouvir a vocês próprios, porque eu não me ouvi durante muito tempo. Porque das duas uma, ou ficámos no fio, ou sabemos nos ouvir e tomámos controle da navalha. Obrigado.